A polícia militar continuou procurando dois homens que estão foragidos da justiça em governador Valadares. Olha, durante a tarde dessa quarta-feira, militares realizaram uma operação na cidade com o objetivo de encontrá-los, né? É, ué, a ação contou com apoio, atuação na verdade, de diversos militares. Olha só, daqui a... quem vai contar sobre isso é a reportagem, coloca a reportagem aí. A operação foi deflagrada nesta quarta-feira na região conhecida como Morro do Querozene, no bairro Santa Efigênia, em governador Valadares. Os alvos eram dois homens que estão foragidos da justiça. Os trabalhos de busca foram coordenados por militares do 6º Batalhão da Polícia Militar, com o apoio do GEPAR, Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco e Auxílio dos Alunos do Curso de Formação de Sargentos. O helicóptero Pegasus foi acionado e fez o reforço aéreo. O objetivo da operação era a captura dos dois indivíduos aí, foragidos da justiça, de alta periculosidade. Foi feita checagem em alguns endereços informados, repassados para a Polícia Militar, que poderiam, esses indivíduos poderiam estar escondidos. Contudo, eles não foram localizados. Como essas imagens mostram, as ações são realizadas simultaneamente em vários becos e vielas da localidade. Os policiais receberam denúncias anônimas e checaram endereços em que os suspeitos poderiam estar escondidos. A Polícia Militar garante que a dupla foragida da justiça é perigosa. Os dois homens ainda não foram localizados. No entanto, a operação para prendê-los continua. A operação vai continuar com o objetivo de fazer a captura não só desses dois indivíduos, mas qualquer indivíduo que esteja na prática de delitos, a polícia vai fazer a prisão desses indivíduos. A operação é para isso, para fazer prevalecer a ordem pública. As polícias estão aí para isso. E as operações, impulsões chamadas assim tecnicamente, elas visam garantir o bem-estar à comunidade de bem, que não tem nada a ver com confusão. Eu vi ali na imagem que mostrou, a gente está ali num ambiente onde eu fui criado. Aí é o bairro Santa Efigênia e Nossa Senhora das Graças, que a gente chama, né? Onde eu sou nascido, Morro do Carapina, e onde a turma está aí, chamado, apelidado de Morro do Querosene. A gente convive com essa realidade. A maioria cidadão de bem, às vezes, fica acuado dentro de casa, porque um ou outro que pratica o mal, fica solta, né? É, foragida, aí fica fazendo graça. É. É, meu Deus.